Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando veículos especiais mod de aeronave O método é muito insano, tá bom galera? Pra você que fez o slot mágico, eu postei aí todos os passos, né? Desde quando você precisa ter uma BMX na vaga de carro Depois disso eu postei como você vai criar o slot mágico usando essa BMX E até chegar esse vídeo aqui, tá bom galera? Então vale muito a pena, parece muito... Galera, vale a pena, tá? Não parece nada Parece um bicho cheia de cabeça, mas não é, tá bom? Então eu vou deixar no final desse vídeo aqui, o que? O vídeo da BMX, pra você bugar a BMX infinita e ter BMX pra você poder fazer o slot mágico E o vídeo do slot mágico, tá bom? Que é esse carinha que tá aqui atrás, que é o meu slot mágico ali Tá bom galera? Então o método tá top, tá? Dá pra você criar, eu vou criar agora o Charnambog, tá? Com estampa tartan, tá bom? O meu slot mágico tá aqui, tá? No esquema, quem assistiu o vídeo anterior sabe, tá? Que eu deixei o meu slot mágico mod e tudo porque precisa pra deixar, claro, o Charnambog lá mod, tá? Tá com a estampa 26 ali escocês, enfim Assiste o outro vídeo pra você entender, tá bom? Só não mostrei o que no outro vídeo? Que você precisa mudar a roda, tá bom galera? Não tem como passar a roda mod, roda mod não, a roda Benny para o Charnambog ou qualquer outro veículo com slot mágico Você troca se o veículo já tiver a roda Benny, não coloca a roda Benny, tá? Em outro veículo, beleza? Então enfim, como eu não falei no outro vídeo, eu vou falar agora e a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a alteração aqui no slot mágico, tá? A gente vai colocar uma roda esportiva, tá bom galera? Vamos colocar uma roda esportiva, vou colocar o aro original sem ser cromado Porque aí a gente consegue mudar a cor lá no complexo No caso aqui eu estou fazendo um veículo especial do complexo, tá bom? Então escolha a roda que você quer, o aro que você quer, tá bom? Coloque, tá pessoal? Vê aí, escolhe direito pra não se arrepender depois, tá bom? Eu vou colocar esse aro aqui, beleza? E vamos colocar também aquelas letrinhas, aquelas palavrinhas, né? Em volta do pneu também, não esquece que fica muito bacana, fica muito top, tá? Então agora eu vou ir lá para o cassino onde meu amigo está esperando pra gente poder bugar Beleza? Galera, então vamos lá, chegando aqui no cassino Quem está me ajudando, quem vai me ajudar nesse bug aqui é o Beck Nativo Valeu parceiro, tamo junto, brigadão pela força Tá? A gente vai precisar da ajuda de um amigo Beleza? Pode ver que o charnambog dele está ali Ele vai me passar o charnambog dele e eu vou transformar ele em moded Beleza? É o seguinte, o meu amigo vai precisar do que? Vai precisar ter um com, tá? O centro de operação móvel dele está ali na frente Pode ver o azulzão lá no fundo, tá? E eu vou precisar ter o centro de operação móvel também O meu também está ali Tem uma moto fájula lá dentro, tá? A gente precisa de um veículo desse, tá bom? E eu vou ter que ser um associado ali pra mim poder usar o estacionamento do cassino Tá bom, galera? É 500 dólares, você paga ali, você vira associado do cassino Você vira um frequentador ali e você vai poder usar o estacionamento do cassino É isso que você precisa fazer pra poder entrar ali na opção do estacionamento Beleza? Show de bola Vou entrar aqui no meu centro de operação móvel Vou pegar a moto fájula, tá certo? E vou sair pra fora onde meu amigo vai vir e vai bugar, tá bom? A gente vai bugar aí pra poder fazer o glitch, beleza? Então pode vir aqui, o Bec Nativo Pode entrar aqui, parceiro, na moto aqui, subir na moto Tá bom? Então o que meu amigo vai fazer aqui, galera? Ele vai ficar na loja do cartão A loja que compra o dinheiro do jogo, tá? O Shark Card lá, tá bom? Como eu estou gravando no Xbox One Vai entrar aqui na loja do Xbox E se você estiver no PS4, vai lá na Playstation Store O amigo fica nessa tela aqui, tá? O amigo fica nessa tela Ele estando lá, ele já me avisou Agora eu vou apertar a seta pra direita Ele vai descer da moto, tá? Aí você avisa Pô, já desceu, parceiro Aí o seu amigo vai e sai do Shark Card novamente E sobe na moto de novo, tá bom? Já sobe e já vai indo de novo no Shark Card Galera, não esquece Precisamos ter o modo de mira diferente, tá bom? Precisamos ter o modo de mira diferente Eu estou com o livre assistida E eu já testei no amigo meu Ele está com trava lá, completa Ou trava leve, não importa Tá com o modo de mira diferente, beleza Aqui galera, meu amigo vai entrar de novo Nessa tela aqui do Shark, tá? O amigo de novo Entra nessa tela e ele vai aguardar aí Beleza? Então o que a gente vai fazer Acessou aqui Clica em estacionamento Tá? Vai ficar travado aqui Aperta o menu do Xbox Você que estiver no PS4 Aperta botão PS E a gente vai aguardar aqui Mais ou menos aí galera De 30 segundos a 1 minuto e meio Tá bom? Então Esse é o tempo Para poder bugar legal Para poder Quando ele sair dali Quando a gente pedir Para ele sair da loja A gente vai acessar Ali o estacionamento Mas a gente vai entrar Numa tela preta infinita É isso que a gente Tem que acontecer É isso que precisa acontecer Tá bom galera? Então eu peço aí Para você deixar aquele like Me ajuda com o seu like Eu te ajudo Com essa dica Com esse vídeo Com esse tutorial Completo aí São 3 vídeos Completo Para você aprender De uma vez por todas Como usar o seu slot mágico E para que diabos É slot mágico Tá bom? Então para quem tem a dúvida Manda esse vídeo Para o seu amigo Se ele tem uma dúvida Manda para ele Que ele vai entender Perfeitamente O que é slot mágico E para que serve Tá bom galera? A gente coloca Troca roda de carro Deixa um outro veículo moded Troca a estampa De um outro veículo É muito top Então passando o tempo A gente pede Para o nosso amigo sair Pode sair já Meu amigo já saiu E a gente vai entrar Numa tela preta infinita Tá bom galera? Entramos numa tela preta infinita O que vai acontecer? A gente vai seguir Um amigo Com modo de mira diferente A gente precisa Seguir esse amigo Com modo de mira diferente Para que Para que venha Aquela mensagem de alerta A primeira mensagem de alerta A gente vai confirmar E a segunda a gente cancela Já mandar um salve Para o Sam Mandei uma mensagem Para ele lá Para ver que mira Que ele estava Ele avisou Que estava com a mira Diferente da minha E eu vou seguir ele Tá bom galera? Então tenta ver aí Se você tem um contato Com algum amigo Para poder saber Que a mira realmente É diferente Beleza? Vindo aí Está solicitando informação Vindo a mensagem de alerta A gente vai confirmar A primeira E a gente cancela A segunda Tá bom pessoal? Assim a gente vai desbugar Dessa tela preta infinita Confirmei a primeira Cancelei a segunda Agora aperta start No Xbox One Ou options no PS4 Vai vir kit criminal Acessou Sai de novo E agora A gente já está desbugado E a gente vai morrer O personagem Vai acabar morrendo Automaticamente Correto? O processo é tranquilo É bem simples Está seguindo o tutorial Não pulando o vídeo Não vai dar nada de errado Então manda esse vídeo Para o amigo seu Compartilha aí Para o pessoal saber Como funciona É muito importante Que você compartilhe esse vídeo Para a galera saber Como que funciona Tá bom? Então vamos lá A gente vai voltar aqui Veja que minha moto Ela está bugada ali Tá bom galera? Então a gente vai retornar Pelo Motoclube Tá bom? E agora a gente vai solicitar O nosso slot mágico Tá bom? A gente não pode entrar Numa garagem Para pegar ele Tá bom galera? Senão a gente desbuga Então a gente precisa Solicitar o slot mágico Pelo mecânico Tá bom? Que é o meu carro Que eu vou estar preparado Para poder criar O Charnon Bog Mod Tá? Então o que é que acontece aqui? É... Eu solicitei ele Ele estava lá no... Na arena Tá bom? E é o seguinte Quando ele chegar aqui Galera eu vou posicionar Esse slot mágico Que é o meu carro Perto do com do meu amigo Tá bom? Porque quando ele Me mandar um convite lá Que a gente vai fazer um bug Já já Ele vai sair E vai segurar esse carro Para mim Ele precisa segurar esse carro Para mim Para que dê certo 100% Tá bom? Então é... Vamos lá É o seguinte O meu amigo Eu vou deixar esse carro Aqui perto do com do meu amigo Tá bom? E... Agora a gente vai fazer o que? O meu amigo vai entrar no com dele Tá? Eu vou subir aqui No veículo que ele vai me passar Que eu vou transformar ele em mod Tá? Vou subir aqui no Charnon Bog dele Tá bom? E agora o meu amigo Eu vou até um pouquinho mais Para trás aqui galera Para você ver Tá? O com dele está ali O azul lá do fundo Beleza? O meu carro está ali do lado Tá vendo? Então agora Eu vou pedir para o meu amigo Me mandar o convite Do centro de operação móvel Bec Nativo Pode mandar aí para mim Por favor Já chegou Tá? Vou aceitar o convite Eu vou entrar na tela preta infinita Novamente Tá bom? E aí a gente vai seguir o amigo Com o modo de mira diferente Novamente Tá bom? Para a gente desbugar Dessa tela preta infinita O método parece ser uma coisa monstruosa Mas não é galera É bem tranquilo de fazer Tá? Confirma a primeira mensagem de alerta Cancela a segunda Tá? A gente vai desbugar Agora nesse momento O meu amigo pode sair do centro de operação móvel Bec Nativo E entra ali no carro Para poder segurar o carro para mim Tá bom galera? Então seu amigo faz exatamente isso Que o meu amigo vai fazer aqui Ele sai do com E entra ali no meu veículo Que é o meu slot mágico Tá? Para poder segurar Tá? Para poder não sumir Beleza? O meu amigo já está ali Olha lá galera Ele correndo E ele vai subir no slot mágico Enquanto isso Eu estou esperando aqui Eu ser puxado Para dentro do meu centro de operação móvel Tá bom? Então quando você vê esse mini mapa aí Meio que transparente Meio preto ali É que ele ainda está bugado Então no momento que ele desbugar A gente vai ser puxado para dentro do com Tá bom? Às vezes não vai puxar de imediato Mas é só aguardar um pouquinho Que puxa assim Tá bom galera? E caso aconteça alguma coisa de errado Claro que glitch já diz tudo É uma falha E pode ser que dê errado alguma coisa Mas é tranquilo É só refazer de novo o processo Tá bom? Então caso galera Que você não consiga Olha lá Desbugou pessoal Tá vendo? Desbugou Mas não foi puxado Tá? Caso você não consiga criar um veículo mod Com um slot mágico É que o seu slot mágico Não está funcionando legal Tá bom pessoal? Então você tem que ver aí Se realmente o seu slot mágico Está funcionando perfeitamente Tá bom? Olha lá Foi puxado Deu tela preta Show de bola Tá? E eu vou aparecer No meu centro de operação móvel Vai estar meio bugada lá Puxou o channelblog do meu amigo Tá? Então vou sair aqui Então pessoal Aqui é o seguinte Eu vou estar agora Pegando o veículo Que ele segurou para mim Que é o meu slot mágico Que é o meu slot mágico Meu amigo desce Beleza? E agora é o momento Tá pessoal? É o momento da gente desligar a internet Então você que é do Xbox One Dá uma preparadinha Vai lá em configuração Vai lá em configuração Rede Tá bom? Vai ali ó Deixa ali ó Mudar para offline Você já vai saber Que você tem que vir aqui Tá bom galera? O PS4 é muito fácil É só ir lá Já ficar em cima lá De desligar Duas vezes o botão PS volta Tá? E aí duas vezes o botão PS Já liga de novo Então é bem tranquilo No Xbox No PS4 Tem esse esquema Então vamos lá galera No momento que eu der seta para a direita Eu vou rapidamente desligar a internet Tá bom? Rapidamente desliga a internet Então vou apertar a setinha para a direita E agora eu vou vir aqui ó Configuração Configuração de rede Mudar para offline Tá bom? Desliga a internet Agora volto para o jogo Não liga tá? Não liga a internet Ainda volta para o jogo Aceita a mensagem de alerta Beleza? Confirma aí Tá? Aí agora sim Agora a gente volta E liga a internet novamente Tá bom? Tranquilão Tá bom galera? Liga a internet Vai cair A gente vai ser jogado para o modo história Do modo história A gente cria uma sessão de convite E vamos estar nascendo na sessão E vamos ver se realmente O slot mágico funcionou ou não Tá bom galera? Eu sei que o meu vai funcionar Porque eu já fiz o teste Como eu gravei lá para vocês Ele tem que Você quando cria o slot mágico Você tem que ver aí galera Aqui o seu slot mágico Quando você faz uma tonagem nele Ele tem que perder a tonagem do carro Quando você desliga o jogo Ele está funcionando legal Tá? Se ele não perder a tonagem É porque ele não está funcionando legal Tá? O meu funcionou né? Da forma que eu gravei o vídeo anterior Ele está perdendo a tonagem Então eu sei que o slot mágico está perfeito Tá bom? Então vamos nascer aqui na sessão Beleza? Criamos uma sessão de convite Lá no modo história Vim para cá E agora pessoal Menu de interação A gente vai vir em centro de operação móvel Propriedades móvel Centro de operação móvel Solicitar veículo pessoal Que é o veículo que está dentro do com Tá bom? E se tudo der certo Vai aparecer o charnobog Com estampa tartan Vermelha Top E roda de carro esportiva Aquela que eu coloquei Tá bom galera? E olha aí pessoal Tá? Método top Arrebenta no botão de like Compartilha esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais No grupo da WhatsApp Se você não for inscrito do canal Chegou aqui por acaso Já se inscreve aí E ativa o sininho das notificações Para não ficar de fora de nenhum bug Nenhum glitch Nenhuma dica Nada aí de GTA V online Então sempre deixa o seu like Para receber as notificações Beleza? Tá aí o método Tá bom galera? Não se iluda que esse carro Não é seu Não é assim tá? Esse aqui é o seu slot mágico Para que você obtenha esse veículo Você precisa passar ele para o seu amigo E o seu amigo passa de volta Tá bom? É assim que funciona o slot mágico Você cria o veículo Você passa para o seu amigo E ele passa para você de volta Nesse método aqui Que ainda está funcionando Se é um método de duplicação Você tem que duplicar o veículo Tá? Aí você fica com o veículo duplicado Que é o veículo que você pode ficar Tá bom? Mas aí eu vou explicar em um outro vídeo Porque aqui não é o caso Estamos usando aqui o GC2F Que é o glitch de pegar Qualquer veículo sendo puxado para o com Então é o seguinte Pô irmão Então vamos lá Só para vocês entenderem Você passa esse veículo para o seu amigo Passou para ele? Beleza Agora você vai lá e compra um carro Dentro do com Pega esse carro que você comprou Que é o seu slot mágico E guarda em outra garagem Tá? Ele é o seu slot mágico Você não vai fazer nada com ele Ele só vai usar Você vai usar para criar outros veículos com ele Tá bom? Então compra um veículo comum Aí em cima do seu com Depois que você passar esse carro para o seu amigo Tá? Porque aí ele vai e te passa de volta Beleza? Então galera O método é assim É assim que funciona O slot mágico é dessa forma Você cria o veículo E tem que passar para o seu amigo Para ele te passar de volta Porque se você ficar aqui com o veículo Beleza Você vai desligar o jogo Vai fechar o jogo ali Desligou o videogame Quando você ligar de novo O que vai acontecer? Vai estar um Chernobyl comum Como se você tivesse acabado de comprar ele na loja Não segura a tunagem O slot mágico não segura a tunagem Tá? Ele serve para criar Passar para um amigo E ele te devolver Tá bom? No caso aqui Desse que é o GC2F Mas tem outro método Outro modo Que é usando a duplicação de carros Tá bom? Mas não é o caso aqui Isso eu explico no outro vídeo Quando esse método cair Tá bom galera? Então tá aí Método top Eu peço aí Novamente aí Deixa o seu like Deu muito trabalho Tá? Para gravar esse vídeo Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Para dar aquela fortalecida Não esquece De passar para o seu amigo Pegar de volta depois Primeiro passa Ele passou para o seu amigo Compre um carro em cima Tá bom? E guarda esse slot Em uma garagem de confiança Que você lembre Compre um carro Que você lembre Tá? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até mais Transcrição e Legendas por Query